Vamos matar pra ver... Que isso, mano? O bicho... Que isso, véi? O que tá acontecendo aqui, Berg? O bicho de spawn nos mops, véi? Que isso, é isso aí, uma galinha louca! Essa galinha louca que tá fazendo som, na verdade. Meu Deus! E aí, querida ligada do YouTube? Aqui que fala é o Loki. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, do nosso quarto episódio da nossa série Survival. Que, na verdade, o nome era O Guerreiro. Mas agora eu não sei mais se o nome é O Guerreiro. Na verdade, eu nem sei o nome certo qual é o nome que eu quero deixar pra série, pessoal. Mas, aí tá aparecendo pra vocês os dois últimos vídeos aqui da série. Se vocês não viram, corre lá, mano. Que tá muito épico, mano. Tem uns mods muito low. Que nem esse bichinho que eu tô voando aqui, Loki Crazy, véi. E como você já sabe de costume aqui que essa série tá louca, mano. Eu já quero pedir pra vocês da voadora no like. Mano, vamos tentar bater 600 likes em 4 horas. Se a gente bater 600 likes em 4 horas, hoje mesmo eu posto um outro vídeo dessa série às 5h20, mano. Mano, só dá o like, véi. Só dá o like e mostra o canal para um amigo. Mas vamos pro que interessa, pessoal. Não sei se vocês viram, mas no último episódio eu tinha conquistado esse... Mano, esse musgo aqui, cara. Aquele incrível, o Chambler. Vocês falaram aí bastante nomes aí, cara. Bicho musgo, entre outros. E olha só, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Ele, mano, ele tem várias opções, véi. Ele tem como se botar de passivo. Tem como fazer pra ele sentar. No caso, ele tá sentado, ele não me segue. Tem como ele me seguir. E tem como deixar ele andando por aqui, destruindo os mobs. Eu vou deixar ele aqui parado porque eu não quero perder meu patch. E sem contar que dentro da água ele regenera a vida, véi. Então, por exemplo, se ele tiver aqui algum mob atacar ele, véi. Tudo bem que ele não tá no Pacífico. Mas se algum mob atacar ele, quando ele cai na água, a vida dele é regenerada automaticamente, cara. Isso é muito incrível. Mas o nome dele, pessoal, vai ser Verdurinha, cara. O Henrique Gamer comentou. E caramba, eu achei esse nome genial. Verdurinha, porque... Olha só, ele parece uma verdurinha mesmo, ó. E é um nome bonitinho, é um nome cut, véi. É um nome fofo. E isso daqui... Por que você tá olhando pra ele, ó? Opa, tá olhando pro Verdurinha? Por quê, mano? Mas, pessoal, hoje vai ser o seguinte. Essa minha casa, ela tá quebrada. Eu não faço a mínima ideia do porquê que ela tá assim. Provavelmente algum mob me atacou, só que eu não sei, tá ligado? Porque, como eu falo, eu sempre jogo as paradas nos servidores. Eu sempre deixo aberto. E o jogo vai carregando ainda, continuando. E dá esses problemas aqui do pessoal destruir tudo, tá ligado? O monstro chegar aqui e destruir tudo. Mas o episódio de hoje vai ser o seguinte. Não sei se vocês lembram, mas no último episódio... Eu tinha pego uns itens que faziam uns cajados muito loucos, muito crazy, véi. Então, gente, eu já descobri qual é o cajado. Eu peguei até o que a gente pegou, que foi matando esse mob. E tem um bicho muito crazy aqui em cima, mano. Que eu não sei como esses bichos spawnam do nada, tá ligado? Olha só aqueles bichos ali, mano. Mas que bichos são esses, véi? São as gaivotas, sei lá, mano. Vamos ver se é forte, pessoal. Porque essas paradas aqui costumam sempre dropar alguma coisa, tá ligado? Dropar alguma coisa pra gente fazer cajados e tudo mais. Talvez esse aqui... Nossa, esse é forte, véi. Mata, mata. O bicho não morre, é a vida dele, véi. Caraca, o bicho é muito forte, véi. A sorte é que eles não batem, né? Eles ficam voando só. Eles querem dar dano mais de queda, tá ligado? Do que realmente bater. Mas eles vão morrer, vai. Também tô batendo sem nada, tô batendo com a mão, véi. Minha espada tinha quebrado. Vou matar com o machado. Matei todo mundo. Porque eu sou assim mesmo. Sou louco. Morre todo mundo. Agora eu não sei se a gente pegou alguma coisa boa. A gente não pegou nada de bom. Esses bichos não droparam na dica de bom, véi. Mas, em compensação, a gente testou, né? A gente viu o que esses bichos dropavam. Tá vindo um mantis ali, véi. Eu já vou entrar e mostrar pra vocês o que eu quero fazer. Antes que aquele mantis venha e mata a gente. Esse poison... Vocês veem aqui dentro, véi. Eles são usados. Meu Deus, que bicho é esse, véi? Não, não puxa não. Não. Nossa, eu vou descer, véi. Meu Deus do céu. Bate nele, Chambler. Vai, verdurinha. Bate nele. Verdurinha. Caraca, eu tô bugado dentro do bloco. Cara, esse bicho é muito asqueroso, véi. Que isso? Que bicho chato. Para! Mano, eu não sei o que eu vou fazer, pessoal. Sério, eu tô muito bugado. Caraca, esse bicho é muito chato, cara. Meu Deus do céu. Ele me bugou. Ele me bugou. Eu não consigo quebrar. Porque sabe o que ele tá tentando fazer? Ele tá tentando me puxar, tá ligado? Agora eu consegui sair. Boa. Consegui sair. Eu tô preso, na verdade. Eu não sei o que tá acontecendo, véi. Eu juro que eu não sei o que tá acontecendo, véi. Mas eu vou me transformar. Ah, agora tá vindo uma antiga. Mano, eu tô falando que essa modpack tá tenso, véi. Xambler, ataca ele, Xambler. Pessoal, eu já não sei o que tá acontecendo nessa série aqui, véi. Eu tava querendo mostrar o cajado pra vocês. Eu tô sendo toda vez interrompido por esses bichos que atacam do nada, véi. Mas vamos lá. Vamos continuar o que a gente quer fazer, véi. E sai daqui e eu só... Mano, ele vai vir aqui. Mano, que quana chata, mano. Caraca, que bicho chato, véi. Mas tudo bem. Agora a gente conseguiu matar. Então, pessoal. Quando a gente mata alguns bichos desses, eles dropam... Ah, nossa, pensei que era um outro bicho charge vindo, sei lá, louco, véi. A gente dropa essas coisinhas aqui. Essas coisas dão pra fazer cajados, mano. Só que a gente precisa de Blaze Root. No caso, vem do Blaze Powder matando o Blaze. E a gente pode fazer uns cajados muito crazy, véi. E só com um e com dois negócios de Blaze aqui, a gente consegue fazer uns cajados desse bicho aqui que eu tinha matado e tava começando o vídeo. No caso, esse bichão aqui, véi. Esse louco, esse bicho louco que dropa esse item aqui que é o Poison Glend. Mas eu tava vendo, existem outros cajados. Se eu clicar aqui pra ver o que o Blaze Root faz e a gente ir pro lado aqui, além daquelas coisas... Mano, faz cajado de gelo. Cajado de não sei o quê. Cajado, mano, tem muita coisa. Mano, muita coisa legal. Esse negócio aqui, ele dropa de um bicho de planta. Esse aqui dropa de um bicho de fogo que vai ter lá no Nether. Mas, cara, olha quanta coisa a gente pode fazer com esses itens. Então, eu tô meio que com o objetivo de ir pro Nether. Só que pra gente ir pro Nether, véi... Mano, o que tá acontecendo ali, véi? Ele... Ele matou... Ah, não, não matou, não. O verdurinha tá aqui dentro. Vai, verdurinha, acaba com ele. Esse bicho buga, tá ligado? Agora eu não sei se eu vou conseguir bater no verdurinha. Eu vou bater, porque o verdurinha, ele não toma dano embaixo da água, véi. Tá vendo? Ele recupera. Já essa ave aqui, toma, véi. Vai, zumbi. Bate nele, zumbi. Vai, zumbi. Isso aí, quebra uma porrada aí. Chegou mais um zumbi pra briga. Tá uma delícia isso. Eu tenho que bater na ave, mas a ave não tá tomando dano, véi. Ela saiu, desbugou. Boa. Vamos matar essa ave, mano. Essa ave... Chega. Morre. Mano, essa ave buga muito. Que desgraça de ave, véi. Que desgraça de ave, mano. Pelo amor de Deus. Pessoal, eu vou voltar aqui, porque vocês não merecem ver essa briga. Mano, se bem que tá engraçado pra caramba, né, véi. Essa briga aqui rolando. Esse bicho tentando pegar o verdurinha. E eu tô batendo com o mamão, porque eu não tenho mais machado. Ah, eu vou fazer uma espada bolada, véi. Porque eu tenho nem... Eu acho que nem ferro tem de... Não, ferro tem, mas... Eu não tenho nem diamante, senão eu vou fazer uma espada bolada pra matar esse bicho, véi. Na verdade, eu tenho seis diamantes. Eu preciso de três... Nossa, tem um creeper aqui dentro. Sai, voa, voa, voa pra ele não explodir. Os baús, quase, mano. Quase, véi. E o verdurinha entrou, véi. O verdurinha tá louco. Vai, verdurinha. Bate no creeper. Vai, verdurinha. Bate nele. Boa, verdurinha. Acaba na porrada. Isso aí. Dá um abraço do urso. Mas, pessoal, eu vou dormir, véi. Vou esperar amanhecer. Porque vocês estão ligados como que é difícil esse mod, véi. Eu tô passando uma dificuldade tensa, véi. Pra tentar fazer o que eu quero. Os vídeos passam mais de 25 minutos. Por isso que eu espero pra vocês o like sempre nesse negócio aqui, véi. Porque tá sendo complicado trazer essa... Tá sendo divertido quando acontecem esses problemas, mano. Esses pepinos. Mas vamos pro que interessa, pessoal. Eu tenho três diamantes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pra uma mina. E vamos pegar obsidian. Na verdade, eu vou dar um cortezinho. E vou pegar obsidian. Pra gente fazer o portal pro nether, véi. Pra gente, finalmente, ir pro nether, tá ligado? Porque eu acho que se a gente ir pro nether, véi. EGG. A gente vai pegar esses negócios. Essas varinhas, quem sabe, podem ser muito mais fortes do que... Eu vou fazer uma espada, véi. Porque eu tô me irritando com esses mobs. Essas varinhas podem ser muito mais fortes que essas espadas que a gente usa. E a gente pode matar esses bichos facilmente, cara. Vamos, então, já pra caverna. E já pegar essas obsidias, véi. Que o vídeo de hoje tá tenso, véi. Então, pessoal. Eu achei a caverna. E achei o mar de lava que eu tava procurando. Tá aqui um baúzinho de água. E transformei tudo em obsidian. Porque a gente precisa de obsidian. Então, já vamos pegar essa obsidian, véi. E vocês podem reparar que ali em cima tem uma dungeon. Muito maneira. Deixa eu ver o que a gente tem aqui, véi. Nossa, a gente tem... Nossa, sempre spawnam um zumbi automaticamente. Sonha em a gente entrar naquela dungeon ali louca, véi. Já vamos ver o que tem aqui. Já cata tudo. Já cata esse nugget todo, véi. Nossa, tem um pet, véi. Tem um junk box pet. Eu sei que esses pets dá pra gente fazer altas coisas. Altas bagulho maneiro, véi. Mas vamos pegar logo nossos obsidian aqui, véi. E fazer o nosso objetivo dar certo, mano. Então, eu vou dar aquele corte. Porque ninguém merece quebrando obsidian que demora pra caramba. Pessoal, eu tava pegando meus obsidian. E eu tô escutando um barulho de galinha. Muito diferente, véi. Pessoal, eu acho que eu achei o barulho de onde tá originando, véi. Olha esse bicho, mano. Vamos matar pra ver. Que isso, mano? O bicho... Que isso, véi? O que tá acontecendo aqui, Berg? O bicho de spawn nos mob, véi. Que isso? Esse é uma galinha louca. Essa é a galinha louca que tá fazendo som, na verdade. Meu Deus! Que isso? Mano, eu tô... Mano, diamante! A gente achou diamante sem querer, tá ligado, mano? Pessoal, eu não sei que bichos são esses, mano. Mas já vamos morrer aqui. E já vamos lá pra fazer o nosso portalzinho. Ih, nosso objetivo! Mano, eu tô falando que tem muito mob, véi. Mas é sorte que a gente já veio pra cá. Então, nem precisa rolar o corte. Já vamos fazer o nosso portalzinho aqui, véi. E que se ferre, mano. Mano, eu tô com muita obsidian, véi. Então, não preciso ficar economizando, tá ligado? O que eu fiz aqui, véi? Eu fiz um portal de quadrado. Vamos pro Nether, pessoal. O que? Isso que importa é que eu tô morrendo direto nesse bagulho aqui, véi. Tá ligado, meu irmão? E, pessoal, me fala o que serve isso aqui, mano. Como que isso funciona, tá ligado? Que eu também não faço a mínima ideia. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui. Eu tinha pego o flint e um ferrozinho. A gente faz o nosso flint steel. E vamos pro Nether, finalmente, véi. Olha quanta pena tem no chão, véi. Porque veio aquele ataque daqueles bichos de novo. Daquelas galinhas que voam. Mas vamos pro Nether, véi. Que eu sei que com esse mod vai ficar louco o Nether, tá ligado? Porque, mano... Mano do céu, véi. É, mano. Imagina vários mobs estranhos, esquisitos que vão ter no Nether, tá ligado? Olha, véi. Vamos ver. Mano, olha só. Aparentemente, o Nether parece ser normal. Não, não é um pouco normal. Tem um bicho totalmente não identificado ali, véi. Que parece um demoninho, tá ligado? Mas vamos fazer o nosso negócio, véi. E vamos fazer nossa missão. Que é pegar blazer. Mas vamos colocar primeiro um waypoint aqui, véi. Pra gente não se perder, tá ligado? Porque se perder nesse negócio aqui não vai ser legal. Mas vamos botar portal, véi. E, mano, vou dar uns pauponts. É pior que eu não tenho permissão, tá ligado? Nesse servidor. Mas vamos dar só um... Um waypoint aqui que a gente vai se perder, não. Tomara. Mas vamos ver o que tem nesse Nether louco, véi. Primeiro tem esses minérios loucos aqui que é lava... Ah, esse... Não, mas esse aqui é do Minecraft, não é? Se eu não tô enganado... Ah, não. É lava form, véi. Porque eu não faço a mínima ideia pra que serve esse minério, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Não serve pra nada, véi. Eu tô apertando... Será que é só um... Um bloco decorativo? Pode ser também. Mano, olha esse monstro. Olha esse bicho. Ele tá vindo correndo que nem um louco pra cima de mim. Será que ele é forte, mano? Não, na verdade ele é bem fraco. Mas ele dropa... Ele dropa um negócio que dá pra fazer cajado. Isso aqui dá pra fazer um outro tipo de cajado. Eu acho. Dá pra fazer comida. Ah, eu já sei pra que serve isso, cara. Existe um outro cachorro que ele consegue ser domesticado. É que nem um verdurinha. Você pega esse negócio e faz que nem eu fiz com verdurinha. Pra quem não viu o episódio, vai tá aí também na descrição do vídeo. E aparecendo um card. E aí você pega essa carne e dá pra ele. Você domestica um cachorro do mal. Dá pra fazer um devil lasanha também, tá ligado? Uma lasanha do mal. E dá pra fazer essa carne estranha, véi. Vamos tentar fazer, tá ligado? Vamos tentar fazer. Mas o problema agora é a gente achar spawn de blaze. Porque essa é a missão. A gente precisa pegar blaze powder. Pra depois futuramente fazer blaze root, tá ligado? E mano, olha aí esse bicho aqui. Não, esse bicho aqui, ele ataca a bolinha. Ele não é legal. Ele não é legal. E ele é forte, ele é forte. Não, ele não é muito forte. Mas o problema é que ele me dá... Não, eu não posso morrer. Nossa, quase que eu morri, véi. Quase que eu morri. Porque o problema desse bicho voador é que ele tem pouca vida, mano. Mas ele é bom pra se locomover, ainda mais aqui no Nether. Vamos lá, mano. Vamos tentar achar. Se eu não conseguir achar, mano, eu não sei o que a gente faz. A gente pode pegar também isso aqui, véi. Porque isso aqui... Que isso? Que bicho é esse, mano? Que tá me atacando aqui, mergue? Ele voa. Eu não vou brincar com ele, não, que ele voa. Eu não gosto de bicho que voa. Sai daqui, bicho. E o cara não para de me seguir. Olha isso, mano. Tem vários mobs estranhos aqui. Vamos pegar essa aqui que tá escondidinha, véi. Tomara que ele não me siga, véi. Então, pessoal. A gente também vai pegar esse negócio aqui, glowstone. Porque a gente pode fazer... Aqui tem um Aether, tá ligado? E eu quero ir pro Aether. Meu Deus! Sai, bicho. Caraca, esse bicho tem uma cara de demoníaco do Satã, véi. Que bicho é esse? Sai daqui, bichinho. Ah, é? Eu acho que quando ele morre, ele me explode. Eu tenho quase certeza que foi isso que aconteceu, véi. Mas, mano. Eu vou tentar achar o negócio do Prazer, véi. Que tá difícil hoje, mano. Tá complicado. Gente, eu tava andando, passando. Olha quem encontrei, véi. A Kyube tá aqui, tá ligado? Olha isso, mano. A Kyube, véi. E ela parece ser muito forte, mano. Eu não vou mexer com ela, não. Eita, ela taca bola de fogo. Vou dar um empurrão nela, véi. Vai lá. Cai, Kyube. Morre. Nossa, ela tá com fogo mesmo, véi. Eu não vou brincar, véi. Porque eu tô morrendo e voltando aqui, véi. Vamos em busca do castelo pra gente achar a Blaze. Então, depois de muita procura, cara. Achamos aqui. E já tem um Blazezão ali na frente. Já vamos matar aquele Blaze. E aí, zumbie Pigman. Mano, Blaze. Já vem, né, véi. Já me transformei pra você não me dar muito dano. Ai, tapinha, tapinha. Já morre, né, Blazezão. E já dropa o Blaze. Não, não dropou. Que isso, mano? Ah, mano, esse bicho é nojento, hein. Caraca, ele explode mesmo. Não tá nem aí. Mas dropou aqui um Blazezão e powder, véi. A gente vai ter que fazer isso várias vezes, mano. E até agora a gente não achou um spawn de Blazezão. A gente só achou um Blazezão aqui, véi. Mano. É, pessoal. Vai ser difícil a gente achar muito Blazezão aqui, mano. Pelo visto, os Blazão foi tudo embora. Foi tudo viajar, véi. Ou parece que tem mais Blazezão por aqui, hein. Tô ouvindo, hein. Por aqui. Cara, eu acho que o barulho do Blazezão vem aqui de cima. Ah, nossa, mano. A gente achou um spawn. Graças a Deus, véi. A gente vai conseguir pegar Blazezão e Rudy aqui. Blazezão e powder, no caso. Eita, tá vendo? Tem um Wither Skeleton. Mano, mata esse bichão aqui, véi. Vai que ele dropa a cabeça e a gente já pega o Wither aqui, tá ligado? Mas, cara. Agora que a gente achou. Enfim. Mano, vai poder spawnar vários Blazes aqui. E a gente vai ter Blazezão e powder infinito. No caso, só veio um, tá ligado? Mano, um. Um só. Esse vídeo tá mais de meia hora, véi. Que isso? Meu Deus, eu fui reclamar. Ah, eu dropou 200. Que isso, mano? Eu quero esse boné da chapéu. Cara, que dropou até o bastão já, véi. Caraca, tá dropando até o bastão. Nossa, pegamos aqui. Cara, já dá pra fazer um cajado. Que louco, mano. Que isso? Já dá pra fazer um cajado aqui. É assim, tão simples? Ah, não. Precisa de olho de aranha, né? Tem todo um rolê pra fazer. Mas, pessoal, a gente vai fazer isso no próximo episódio, cara. O próximo episódio, a gente vai ter vários cajados loucos, mano. Vários cajados muito crazy. Mas, se vocês deixarem o like, mano. Porque tá dropando muito ainda, véi. Caraca. Eu vou embora daqui. Nossa, eu vou morrer. Não, eu não posso morrer. Eu vou embora. Sai. Sai daqui. Mano, quase que eu morri. Não me pegue, não me protege. Mas, então, pessoal. Já larga a voadora. Não esqueça de comentar sugestões do que isso aqui faz. Do que isso aqui também faz. Que isso aí eu não tenho muita certeza. Eu acho que é pra alimentar um lobo aí que tem como domesticar. Mas, eu não tenho certeza. Cara, tem várias outras coisas muito bacanas aqui que a gente pode tentar fazer. E, mano, comenta e participe dessa série. Que essa série tá fantástica, pessoal. E não esqueça também de curtir a fanpage do canal. Me seguir no Twitter. Que está tudo aí na descrição. E, mano, me seguir no Instagram também. Que eu tô muito bonitão lá. E, cara, se inscreve no canal. Que se o canal chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Eu vou pintar meu cabelo de branco, véi. É exatamente isso. É isso. Beijo na bunda de vocês. E até mais. Fui.